E fala aí galera, beleza? O Alec na área e sejam aí para mais um vídeo aqui de Fortnite do canal E galera, temos aqui uma novidade aqui, tá? No Fortnite Eu vi isso agora e eu quero compartilhar isso com você porque é muito importante E se você não fizer as coisas direitinho, você pode perder essa oportunidade, tá? Ó, já deixa o like, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos e amigas ficarem cientes disso também porque é importante E galera, dá aquela força, mano, dá aquele help, faça parte do nosso objetivo aí, tá? De ter 100 apoiadores usando o nosso código de apoiador Vindo aqui até a lojinha, você pode digitar o Ale, tracinho gameplay e aceitar, mano Assim você vai estar me fortalecendo e galera, eu preciso muito do seu help, beleza? Bom, vamos aqui agora para a novidade, galera, se liga só nisso aqui, ó Quando a gente vem para o passo de batalha, a gente tem o passo de batalha, recompensas extras que a gente vai desbloquear Depois do nível 100, né? Aí a gente vai desbloquear Até aqui tudo bem, mano Até aqui todo mundo já conhece Que são as cores, basicamente muda as cores, né? Vai acrescentar pouquíssimas coisas aqui Isso aqui todo mundo já é de praxe Também temos aqui a skin chamada Secreta Que é o Garrett que vai estar vindo daqui alguns dias Só que aí a Epic Games agora lançou isso aqui, ó Itens de meio de temporada, rapaziada O que significa, mano? Aqui vai entrar uma coisa nova, tá? Na verdade, nova entre aspas Por quê? Vamos lá Bora vir aqui para o menu Nota que aqui em cima tem, ó Itens de meio de temporada Ganhei níveis da conta para desbloquear trajes Vocês lembram que a gente teve que fazer isso com a skin do Aboborado Cromado? Que foi a skin de Halloween A gente só conseguiu desbloquear ela, rapaziada Vindo, ó, até aqui, carreira E tá vendo lá em cima, nível da conta O meu tá 2250 Você só vai ganhar quando você subir de nível literalmente Ou seja, rapaziada Vamos aqui para alguns detalhes Essas coisas extras aqui do passe, ó Tá? Você vai desbloquear quando tiver disponível com estrelas Notem que lá embaixo tem estrelas, ó 7 estrelas, 6 estrelas e etc Assim como é os itens do passe Você vai desbloquear com estrelas Por exemplo, aqui, ó Eu tenho estrelas Vou pegar essa skin agora, beleza? Então, desbloqueei e GG Peguei ela aqui Isso aqui a gente consegue de uma forma diferenciada Ganhando nível, mas de fato não tem nível específico para essa skin Porém, rapaziada Para essas skins aqui Notem que lá embaixo não tem estrela Ou seja, você vai ter que subir de nível No caso dela aqui, ó Notem lá, ó Eu estou 2 níveis de 10 E você vai conseguir ela Quando você tiver 10 níveis, tá? No meu caso faltam 8 Aí você vai ter que ver aí No seu lobby quantos que faltam, beleza? E assim por diante Aqui você vê, ó Ganho nível de conta Para obter recompensas sequenciais Aí aqui tem, ó Ver recompensas E vai mostrar um pouco mais detalhado aqui Para vocês, tá? Então notem aqui que também tem uma data, ó Esse aqui chega a 7 dias O outro a 14 dias 21 dias E 28 dias Ou seja Se você quiser pegar Essas recompensas extras De meio de temporada Você vai ter que jogar cada vez mais Fortnite, tá? E ganhar níveis para obter Essas outras recompensas extras, tá? Então Aí fica a seu critério Se vocês querem ou não, tá? Eu gostei dessa atitude da Epic Games Porque é uma forma de manter os jogadores mais ativos Querem jogar cada vez mais Para ganhar mais coisas do passo de batalha Então é isso, rapaziada Não percam essa oportunidade Caso vocês queiram pegar tudo do passo de batalha Agora temos as recompensas do passe Recompensas extras Itens de meio de temporada Mais a skin secreta Agora a Epic Games Acrescentou mais essa aba aí, beleza? Então é isso Eu espero ter ajudado vocês aí E tirado essa dúvida Caso você viu aí E não sabe do que se trata Mas é basicamente isso que eu expliquei para vocês, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui Falou, valeu Até a próxima Tchau Falou, galera Fui Tchau, bojó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau